Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a planilha de dimensionamento de planta elétrica para vocês poderem ver como ela é uma planilha extremamente simples de ser utilizada, extremamente eficiente e também uma planilha única que você não encontra nada parecido. Eu já estou com ela aberta aqui, né? Uma planilha do Excel, né? Embora não pareça muito, ela é toda customizada. Estamos aqui, eu vou mostrar como funciona. Basicamente aqui você vai configurar primeiro os seus ambientes e depois já vai gerar aqui os seus circuitos, tá? E também tem a parte de ajuste dos relatórios. Vamos começar aqui, eu vou clicar na parte de configurações. Você vai ver que este menu aqui é o mesmo que se eu clicar nesses três tracinhos aqui, ó. É este mesmo menu, tá? Então vamos clicar por aqui. Eu vou clicar primeiramente nos meus ambientes, ó. Vai abrir aqui todos os meus ambientes. A planilha já vem com alguns ambientes pré-configurados. É claro que você pode excluir, né? Limpar essa tabela por completo ou simplesmente editar ou adicionar novos ambientes. Lembrando que essa planilha, ela segue a NBR 5410, né? De instalações elétricas de baixa tensão. Então tudo que fizer aqui, tudo que calcular, está de acordo com a norma. Você pode ficar tranquilo, tá? Já temos aqui alguns ambientes, né? Aparece até em ordem alfabética. Vamos adicionar aqui um novo ambiente, tá? Eu vou clicar aqui no mais, né? Em adicionar. Vamos colocar o nome do ambiente. Por exemplo, aqui o meu quarto, né? Vamos adicionar um quarto. Vai pedir o tipo de área. É uma área seca. E o tipo de ambiente. Se é banheiro, varanda ou outros. No caso aqui é outros. Eu vou clicar em inserir, tá? Então já apareceu aqui nos meus ambientes o quarto, tá certo? Mas vamos clicar aqui em circuitos. Aqui ainda não apareceu. Tá legal? Porque nós precisamos adicionar. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Vou puxar aqui qual vai ser o ambiente que eu quero puxar. Repare que os ambientes que já foram calculados já estão aqui. Os que faltam calcular, você precisa marcar. Vamos marcar aqui o quarto. Você pode colocar o tipo do ambiente retangular ou assim em L. Vamos colocar que é o ambiente retangular, tá? Seria só clicar. Vamos colocar que é o ambiente retangular. Medida A, por exemplo, 5. Medida B, por exemplo, 4. Um quarto aí de 5 metros por 4 metros. Eu vou clicar aqui em cadastrar. Ó, repare que já está aparecendo aqui agora na planilha. Medida A, né? Medida B. A medida C e a medida D a gente não tem. A área desse quarto em metros quadrados. O perímetro. Quantas TUGs você precisa, né? Tomada de uso geral. Quantas TUGs, né? Tomadas de uso específico. Nenhuma. Também a lâmpada, né? A potência é 340VA. É claro que clicando aqui, né? Em configurações, em ambientes, você poderia cadastrar outros ambientes, né? Clicar, fazer algum tipo de edição. Então, por exemplo, aqui nesse meu quarto que acabamos de criar. Vou clicar aqui no lápis, né? Na parte de edição. Você poderia mudar alguma coisa, caso tenha configurado, né? Enfim. Aqui também em configurações, você pode colocar os dados da empresa, né? Você pode colocar a sua logomarca, nome, razão social, seu endereço. Todas as informações que você quiser que apareça na sua folha de impressão. E também aqui em configurações, em dados do projeto, você pode colocar as informações do seu projeto e também as informações do seu cliente. Tá certo? Vamos aqui agora para a parte de relatórios, que é a mais interessante. A parte de relatórios, vou clicar aqui em plantas. Aqui, ó, já está aparecendo até o nosso quarto. O que nós vamos fazer? Nossa folha toda certa aqui embaixo, com aquelas configurações que eu falei. Tudo que você colocar nas informações ali do projeto vai aparecer aqui embaixo, já prontinho para a sua folha de impressão. Tá legal? Vamos clicar agora aqui nesses dois lápis, nessa parte de edição. Vai abrir aqui as ferramentas de desenho. Eu vou clicar aqui na parte de paredes. Ó, repare que aqui já está o ambiente quarto. Vou deixar o quarto mesmo que nós acabamos de criar. Aqui eu posso ajustar a espessura da parede, posso aumentar, posso diminuir. Eu vou deixar aqui em 15 mesmo. Posso ajustar a escala do desenho. Aqui está na 1 para 25. Aqui agora também não vou mexer. Eu posso rotacionar. Tá legal? Posso também espelhar, né? Mudar essas tomadas de posição. Mas até aqui, tranquilo, podemos fechar. É isso aqui que nós vamos ter. E agora o que é o mais interessante? Deixa eu só centralizar aqui na folha. Vamos clicar aqui em portas e janelas. Vou jogar aqui para cima para ficar mais fácil a visualização. Vamos primeiramente adicionar aqui, ó. Vamos adicionar primeiro uma porta aqui. Vamos colocar uma porta de uma folha. Tá, ó. Já apareceu aqui. Eu posso colocar o deslocamento aqui, né? Eu posso aumentar esse deslocamento em relação à minha parede. Nesse caso aqui eu vou deixar 0.15. Tá, o deslocamento e aqui a largura da minha porta. Vou deixar 80 centímetros. Eu também poderia, né, alterar se ela abre para fora ou para dentro, né? E qual o lado que ela abre. Aqui ela já apareceu certinho, tá? Então colocamos aqui uma porta. Eu vou adicionar também uma janela aqui no nosso quarto. Vou adicionar. Aqui eu vou alterar para janela. É... Estava aqui na parede 1, né? Eu vou alterar então, ó. Essa aqui é a nossa parede 1 que já está em vermelho. Vamos colocar, por exemplo, na parede 2, ó. Já mudou. Parede 3 já mudou. Tá, eu poderia também alterar a parede dessa porta. Tá legal? Alterei a parede aqui da minha janela com deslocamento aqui de 0.15 e uma largura de 80 centímetros. Tranquilo aqui também. É... Não vou mexer. Então já colocamos aqui a nossa porta e colocamos também a nossa janela. Aqui eu vou fechar. Olha que simples de utilizar, né? E vamos aqui agora nas nossas tomadas. Vamos aqui nas nossas tomadas, ó. Quando eu clicar nessa tomada já vai aparecer aqui o posicionamento. Eu posso, né, aumentar o deslocamento, né? Botar um pouquinho mais pra esquerda, acho que ficaria melhor. Por exemplo, aqui a 1,20. Legal. Aqui o símbolo eu posso colocar que é uma tomada baixa, uma tomada média, uma tomada alta, né? Tomada baixa e dupla, média e dupla, alta e dupla. Aqui eu vou deixar como sendo uma tomada baixa, tá? Repare que a simbologia já aparece certinha. Eu posso clicar nessa minha segunda tomada aqui, ó. Aqui eu não quero mexer. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma tomada média, tá? Vou clicar na minha terceira tomada. Vou aumentar aqui um pouco o deslocamento, né? Trazer ela um pouco mais pra direita, por exemplo, com 1,20. Legal. Vou deixar como tomada baixa também. E vamos aqui na nossa última tomada, ó. Potência sem VA, né? Aparece tudo certinho. Simbologia. E aqui eu já poderia alterar para, por exemplo, tomada média, tá? Aqui eu posso fechar. Eu já teria terminado. Aqui eu já consigo até salvar isso aqui em PDF, né? Clicando aqui em PDF e salvando, já vai salvar esse A4 no meu computador. Quanto a isso, super tranquilo. Quero mostrar uma outra coisa muito interessante também aqui, só para a gente fechar o vídeo. Na parte dos circuitos. Repare que criamos esse nosso circuito do quarto. A norma me falou que eu preciso de quatro tomadas de uso geral. Nenhuma de uso específico, né? E a lâmpada 340. Eu poderia clicar e vir aqui em editar, tá? Se eu quisesse, por exemplo, uma tomada de uso específico, eu poderia clicar aqui em adicionar, né? Nome do dispositivo. Vou colocar uma tomada de uso específico. Vou colocar uma só. Uma potência, por exemplo, de 600. Vou clicar em adicionar. Ó, repare que já vai aparecer aqui a minha tomada de uso específico. Mas vai falar que ela não está na norma, tá? Mas eu poderia vir aqui em concluir que agora vai aparecer, tá? Foi uma edição à parte aqui que eu fiz, né? Uma adaptação, por exemplo, aqui no meu projeto. Ou eu poderia clicar em editar, clico nessa minha tomada e clico aqui em excluir, tá? Você só não consegue excluir essas que estão de acordo com a norma, porque você precisa ter aí no seu projeto, né? No seu ambiente. Tá certo? Vamos voltar aqui para a parte relatório, para a parte de plantas. Depois que você concluir, você pode ou salvar em PDF, ou você pode clicar aqui, ó, em copiar. Ó, sucesso a sua planta, né? Já foi copiado para a área de transferência. Você já está com a sua planta baixa toda desenhada e copiada. E agora vamos levar isso aqui para o AutoCAD. Eu já estou com o meu AutoCAD aqui aberto, deixa eu só... Aqui está, né? Já copiamos. Você poderia simplesmente dar um Ctrl V, que também já ia colar, mas a melhor maneira é aqui em clipboard. Vamos clicar aqui na parte de paste, né? Colar aqui, ó. Colar especial. Vai abrir essa janela aqui, ó, em AutoCAD. Nessa quarta opção aqui. Vou dar um OK. E olha o que vai aparecer aqui no meu mouse já. Esse meu cômodo, tá? Posso até dar um zoom para ficar melhor, ó. Vou dar mais um clique. Olha aqui como já veio, né? Aqui a planta baixa. Claro que eu poderia ainda adicionar as cotas, né? Lá no próprio Excel. Mas já vem... Aqui eu poderia fazer qualquer tipo de alteração que eu não gostasse, tá? Quanto a isso, bem tranquilo. Mas olha o tempo que você já vai ganhar para o AutoCAD, né? Você pode fazer isso para os demais cômodos também, né? Poderia vir aqui, né? Fazer a parte de edição. Pegar na parte de paredes. Escolher um outro ambiente. Fazer todo esse procedimento, né? Mas super simples de utilizar uma planilha leve, né? Que vai rodar em qualquer computador, qualquer notebook, máquina para você poder utilizar, tá? Também tem todas as configurações que já ajudam muito dados do projeto e dados da empresa. Para quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo para você poder visitar o nosso site e adquirir a planilha caso tenha interesse e seja para você, tá? Mas ela é muito útil e ajuda muito, tá? O link aqui está na descrição. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu!